E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu E no vídeo de hoje eu queria jogar mais um pouquinho de Super Mario Brothers Wii É um jogo que eu tô curtindo demais jogar, ele é muito divertido Eu vi o feedback de vocês, vocês estão gostando da série também, então eu fico muito feliz com isso, muito feliz com isso E a gente tá no mundo da neve, e eu vou ser bem sincero, vai ser a terceira vez que eu vou tentar gravar esse vídeo A primeira deu errado, porque eu tô com um setup novo, e eu não ajustei o meu setup novo pro Wii Por bobagem, assim, foi, ai, sai, ai caramba, tá, foi erro meu E aí eu tive que reajustar o setup, perdi a primeira gravação Segunda gravação eu tava fazendo, aí recebo mensagem do meu contato numa machinima né E ele falando que tinha... Ai caramba, que droga Que ele tinha que falar comigo, aí Fui lá, liguei pra ele, liguei não, na verdade ele me ligou Então agora eu tô aqui, finalmente Como é que eu faço aqui? Como é que eu faço aqui? Droga Ae Ui, droga, tô preso Sai Como é que eu faço? Aqui assim? Não Ae, deu certo, beleza Eu vivo morrendo nessa fase aqui Mas então, aí na terceira vez agora que eu tô gravando vai dar certo Agora vai dar certo Vamos lá E é bom que aí eu já sei o que tem que fazer Porque eu morri muito esmagado aqui nessa fase Ai, caramba Droga Mas tudo bem Vamos lá Preciso pegar Ah, vai ser bom Eu vou marcar o checkpoint e eu vou pegar a roupa de pinguim que a gente tanto curte E numa das minhas tentativas de gravar o vídeo eu citei algo muito interessante Que vocês já estão sabendo por causa do meu vídeo contando as novidades do meu quarto novo que eu terei Eu andei pegando no Twitter algumas sugestões Andei pegando... Andei pensando a respeito E o meu novo quarto ele vai ter alguns bonecos de pelúcia de algumas séries de videogame Então eu tô pensando em Mario, Sonic, Crash Bandicoot, Zelda, Minecraft, Mega Man, Final Fantasy E eu andei vendo umas coisas na internet do Mario muito sensacionais Vocês não tem noção Ah, não dá pra descer aqui Tipo... Coisa do Mario tem... Eles vendem o... O Mario Com... É... Aquela aparência bebê dele Do Super Mario World 2, Yoshi's Island Tem o... Oh droga, eu vou fugir de você Sai fora Você também Ah, você eu mato Tá, peraí Vamos esperar vir aquele bloco de neve ali Aí Beleza Pegar um monte de moeda Não então É... Além... Oh droga Eu vi a... Um cano Que tem aquela planta carnívora dentro Pra vender de pelúcia Tem o Luigi Com a roupa Que solta fogo É uma variedade De produtos Espetacular Espetacular Vamos a direita aqui na fase Que não dá pra atravessar até o castelo Mas então Tô super empolgadão de montar esse quarto E eu quero fazer um ambiente Que seja Agradável Pra eu fazer os vídeos Os vlogs Que seja agradável Também pra eu fazer live stream Eu tô doido pra voltar a fazer live stream Doido Faz muito tempo que eu não faço Logo logo o strike que eu tomei na conta Vai expirar Vou poder voltar a fazer live stream Vai ficar muito legal Ai... Não, não morre Vocês sabem pra que que servem essas moedas azuis? Eu não sei pra que que serve E... Eu fico... Curioso a respeito Eu... Eu simplesmente Saio pegando as moedas Que... Eu penso comigo Ué, a moeda azul Serve pra alguma coisa, né? Não é dourada Mas é azul E beleza, né? O espertão eu Ai, caraca Tem que tomar cuidado com essas plantas aqui Sai Ai... Ai... Beleza Mas ó... Linhas gerais sobre o jogo aqui Eu to curtindo muito Tem outro jogo do Mario que eu to jogando Que é o Super Mario 3D Land Para o 3DS E também é outro jogo demais É muito divertido Eita, caramba Quase que tomei fogo ali To curtindo bastante Eu to achando o 3DS muito divertido no geral E o Super Mario 3D Land é agradabilíssimo de jogar É um joguinho simples e divertido Simples e divertido Eu to no último mundo To com 95 vidas Então assim... Eu acho que eu vou conseguir terminar o jogo sem dar game over Porque, meu 95 vidas foi... É um joguinho facinho, né? Vamos ser bem sinceros É um jogo fácil Mas é divertido Deixa eu então apertar o botão aqui E... E... A gente pode... Vim aqui nessa fase Fazer o caminho alternativo que ela tem Show de bola To com 33 vidas Numa das minhas outras tentativas Eu cheguei nesse trecho aqui Com 29 Então... Eu melhorei Oh... Cuidado aí Mario Ah... 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 Quase morri no lugar que eu morro sempre Deixa eu voltar pra cá Que aí fica mais fácil, né? A gente pula por aqui E eu nem preciso apertar o bloco ali Porque eu já to com roupinha de... De pinguim Então... Oh caramba Opa Caramba Ae Tamo indo bem Tranquilidade E acho que essa série de Mario é a que vocês mais querem ver Depois da de Bully Então... Fiquem tranquilos Vai ter mais vídeo de Bully no canal Tinha gente preocupada Nossa Edu, faz tempo que você não coloca Bully Não, fiquem tranquilos Eu to curtindo muito Bully É... É o espírito Bulinador, né? O jogo é muito divertido Essa é real Vamos vir por aqui Que é mais fácil Eita Ah, não é gelo, né? Não consegue deslizar aqui Faz sentido Vamos lá Tamo indo bem então Mas... O máximo que eu fiz no... No gameplay aqui Que eu to... Tentando trazer pela terceira vez Nas outras tentativas Foi terminar essa fase que eu to terminando agora Então... O boss... Eu não sei exatamente como que é Oi... Ai... Ai... Caraca... Ai... Caraca... Ai... Admitam que vocês nunca viram alguém terminar uma fase no Mario com tanto estilo Tirando a vez que eu joguei no canal secundário Super Mario World E fechei o primeiro boss em dois segundos E fechei o primeiro boss em dois segundos Aquela vez foi mais estilosa ainda Mas agora... Admitam... Foi puro estilo Vamos lá finalmente para o castelo do Bowser Não é do Bowser, é do filho do Bowser Esses filhos do Bowser Estão presentes também no Super Mario 3 The Land Toma essa O legal é que finalmente a gente tem uma maneira de destruir Essas tartarugas esqueleto Porque eu não me lembro de ir em algum outro jogo do Mario Ai... Caramba... Ser possível fazer isso Opa... Mas que conveniente eu ter uma outra roupa de pinguim aqui E não... Toma essa ai também Ae... Beleza... Mas foi uma pegadinha aquele... Aquele... Tartaruga ali andando daquele jeito Ó... Isso aqui me lembra de algum Mario Acho que era um... Eu não lembro se era o Mario 3 Ou se era... Talvez o Super Mario World Ó... Ah... Eu queria tanto que um passasse reto Eita... O barato virou de lado ali Esse... Esse... Pedaço de gelo não tá muito ereto não hein Uh... Mandei bem, mandei bem Admitam aí Vai... Dá pra congelar isso? Não... Ah, deve ter algum item ali Ei, caramba... Eu devia ter feito isso direto, mas não deu Eu sou... Ruim, não sabia Tudo bem Vamos descer então pra enfrentar o boss Caramba, esse pedaço de mundo aqui foi rápido né Como será que eu faço aqui? Ah... Ah... Eu já entendi Vai... Vem... Vem cá... Que a gente vai te explodir Você... Você... Você não... Você sim... Vai... Uh... Uh... Caramba... Nossa... Achei que eu ia morrer ali hein... Vem cá você... Ô droga... Como é que eu faço aqui hein... Aí... Fica... Não... Não... Ô droga... Aí... Agora acho que dá certo... Aí... beleza... Nossa... O checkpoint tá aqui ainda... Caramba... Essa fase é gigante... Como faremos aqui... Bom... Não é nada muito complicado... Ai... Caramba... Que susto... Eu me vi caindo de repente ali... Eu achei que já era... Ó... Ué... Mas eu queria o que tinha ali embaixo... Bom... Já era né... Não vou tentar ir lá agora... Eu podia tentar ir agora... Mas eu não vou... Depois não dá certo... Caramba... Que caminho chato que você tá fazendo... Vai logo... Ixi... Ai caramba... Fiz besteira será? De ficar preso ali não... Ó... Ó... Vai... Vai logo... Ah... Que droga... Que sacanagem... Como será que eu tinha que ter feito... Pra pegar... Provavelmente eu tinha que ter ido ali... Naquela parede de gelo... E ter... Encostado na parede... Pro lado mais alto... Nossa... Eu nem sabia que dava pra dar... Cabeçada no bloco... E detonar o bloco... Assim... Bom... Vamos... Pro boss... Finalmente... O boss... Final... Deste mundo aqui... Vamos lá... Vai Mario... Ah... Nossa... Deve ter ficado com o peito todo dolorido... Depois dessa... Ai... Que ideia ridícula... Vamos lá... Eu não canso de falar... Referência ao Yoshi's Island... Do Super Mario... Ah... Do... Do Super Nintendo... Super Mario World 2... Isso aqui que aconteceu... Ei... Caramba... Uh... Uh... Não... Não... Por favor... Eita... Ah... Vem... Tomar mais um cuidado aqui... Só... Ele vai fazer a mesma coisa de novo... Ah... Não... Não... Tá mais alto agora... Ah... Não... Ah... Não... Não... Ai... Caramba... Ô... Droga... O que eu faço agora? Que estranho... Tá... Beleza... Não... Agora foi... Beleza... Tranquilo... Ah... Facinho... Bem facinho... E beleza... Chegamos ao fim desse mundo pessoal... Espero que vocês tenham curtido o gameplay de hoje... Não tive nenhum assunto muito complexo... Só fiquei... Jogando calma aí... Tranquilamente... Novamente peço pra vocês sugestões do que eu colocar... No meu... Novo quarto lá... No meu gaming room... Se vocês tiverem também sugestões de onde comprar produtos... Deixem o link da loja... O nome da loja aí... No... No campo de sugestões... De preferência a loja americana ou canadense... E... Não se esqueçam de avaliar o vídeo com um gostei e com um favorito... Pra me ajudar muito com a avaliação e divulgação do vídeo... E do canal... E pra eu saber também se eu tô agradando ou não... Vocês todos meus queridos... Sapecas padawans... E pessoal... Ficamos por aqui... O próximo mundo é esse mundo agradabilíssimo que vocês estão vendo... E eu provavelmente vou gravar o próximo mundo de uma vez... Porque eu sei que vocês estão de férias... Querem ver vídeos mais longos... Mas eu não quero fazer dois mundos diferentes... Num vídeo só... Vamos sincronizar... Um, dois, três, já... Um, dois, três, já, já... Aê, beleza... Tá sincronizado... E é isso aí pessoal... Valeu... Falou... Tchau... Tchau... Tchau...